Bom pessoal, então, bom, como vocês estão, vamos então pegar mais um carro, então, vamos pegar aqui uma ETR1, nossa, tá bem aqui. Vamos pegar aqui um carro que está para a nossa garagem, vamos lá, aqui tem seguranças, eu sei disso, vamos de 12, não, vamos usar nosso fuzil Mark II. Não precisa. Ah, eu achei que ia ter inimigos. Eles não fazem como eles costumavam. Ahn... E agora a gente tem que permanecer em uma velocidade muito alta agora, meu Deus do céu, isso daqui está me lembrando aquela limusine do capeta, vai explodir, vai explodir, vai explodir, vai explodir. Tá me lembrando aquela limusine lá daquela banda de rock lá do Vice City, aquela missão maldita que eu fiz, até mostrei na série lá do Vice City. Meu Deus, eu tenho que manter uma velocidade de 5,90 km por hora, pelo amor de Deus. Quero ir pela rodovia, que lá pelo menos eu posso correr mais. Vai, 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 vai o carro se eu tenho que manter uma velocidade acima. Eu tô narrando essa parada porque o carro tá com uma bomba armada. Imagina, basicamente lembrando que há esses tempos um insulto dos GTA vai esquecer. E... Meu imbecil! Você quase me matou um pedestre mal... um motorista barbeiro. Agora que o meu carro vai... Vamos! Desarma essa coisa! Desarma essa bomba, meu Deus! Vai explodir, honra! Desarmou! Ótimo! Imagina se eu tivesse jogador na sessão. Agora pelo menos eu posso andar mais tranquilo sem danificar o carro. O que é impossível porque o jogo já aumenta o trânsito pra variar. É ir no carro com... meu Deus! Eu não sei... Ai! Eu esqueci que eu tava com a música ligada! Meu Deus do céu! Esqueci que eu tava com a música ligada e eu não posso! Ainda bem que a rádio tá desligada, pelo amor de Deus! Esqueci de desligar a música, meu Deus do céu! É porque eu tava ouvindo a rádio de Los Santos Underground que era tão legal que é uma rádio tão legal e daí eu me amarrei muito pela rádio. Então a gente paga o conserto mesmo! Mas então entregamos o ETR1. É que enfim, essa não foi difícil pelo menos não veio ninguém perseguir. Mas então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então falou, até mais, fui e até a próxima! Tchau! E aí